Olha aí, mais um fenômeno climático bacana aqui na serra. Hoje nós estamos aqui na fazenda Recanto Fortaleza. Vemos passar um final de semana tranquilo, cuidando das coisinhas aqui do nosso ranchinho, nossa taperinha boa. Aí, tô indo lá na sede pra ver se acho uns limão. Olha que tá essa serração, essa neblina linda, cara. Processo climático de efeito bacana de perca de umidade, né? Uma frente fria chegou, mas não foi suficiente pra poder acabar com a massa de ar quente, né? Que tava firme aí, não conseguiu entrar em processo de chuva e tá assim, né? Essa serração o tempo todo, ó. Olha que lindo. Lá o ranchinho, ó. Nós estamos. Vamos lá, vamos atrás do limão. Vamos pular a cerca. Mas é a cerca de arame liso, ó. Pular a cerca assim no bom sentido. Um baldinho aí. Vamos lá. É muito legal, cara. Vida rural é muito bacana. É uma vida difícil, dura, de muita labor, mas muito saudável. Muito gostoso. Olha aí. Aqui pra esse lado aqui a gente vê o fundo da Serra, o Vale do São Francisco aí, né? Entre a Serra Negra, onde tá a propriedade do Cacavo, passando Fortaleza. Aí dá pra ver nada, ó. Nada, olha isso. Neblina na serra. Ali lá vai minha avózinha com 14 anos já, ó. É, Mel? Lá em cima lá vem o custoso do Billy. Pensa num bicho custoso. Biloso! Espírito. Pensa numa criatura custosa, olha. Isso é porque ele é branco, hein? Mandala já tá lá em cima, etc. Correndo atrás dos gatos. Vamos lá. E é isso. Nebulosidade, a neblina, dessa forma é um dos fenômenos atmosféricos, né? Que ocorrem, bacana. Devido ao excesso de umidade e o calor intenso, né? Há uma perca de umidade do solo. Nesse caso aqui, houve uma troca, tanto atmosférica quanto do solo. Principalmente da atmosfera, né? Que a massa de ar frio, com certeza, vai trazer um friozinho aí, né? Propício pra época. E chuva foi esparsas aqui na região, em alguns lugares, né? Aqui mesmo não choveu. É isso. Uma das áreas que eu ajudei a reflorestar, ó. Muitas aqui na fazenda. Isso aí intercalando o sistema. Cerrado e Capineira, né? Era fazendo desbrota, agora não tem gado, tá na soja, fica aí. Vai virar uma área de pousia, de recuperação e de área de recarga, de águas da chuva. Com certeza. Olha lá, casinha já levai. Já no vídeo aqui já não dá nem pra ver, só fundico dela no fundo lá. Ela é branquinha, ó. Vai se embora. Chegar aqui, ver se pega um sinal de celular. A tecnologia chegou pra valer. Tem como fugir disso, né? Existe um choque de realidades, né? Essa que a gente viveu analógica aí no século passado. Agora, essa realidade tecnológica de agora fantástica, né? É isso aí. Simbora. Fazer o 360 aqui na serra. Bom caminho, simbora. Pelo ser, sempre. Gratidão à vida e ao bem viver. E o Cerrado, né? Vamos manter o Cerrado ainda em condição de desenvolver vida e água em abundância pra toda a biodiversidade brasileira e pro mundo, né? Porque não. Nosso país é uma potência natural. De muito recurso natural. Principalmente natureza e água. Simbora. Bom caminho. Uma árvore rara aí, ó. Essa esquerda aí menor, o Guatambu. É raro ver um Guatambu, né? Virar árvore. Isso aí vai virar. Vamos pelo ser. Gratidão ao bem. Poder viver e fazer. Bom caminho.